Música No episódio anterior, eu comprei na banca um CD E ensinava os 5 passos para conquistar o amor Foi dica do Quelânio Eu aprendi a me vestir, a maquiar, a andar e até respirar pausadamente Ai não, é o máximo Agora eu tô confiante, pronta pra dizer pro Rupi o que eu realmente sinto por ele E essa é a oportunidade perfeita Ai, que emoção É agora, mais um episódio de História de Amor E aí, o que vocês acharam da minha super, hiper, mega produção? Ah, então o que a gente acha? Eu não sei o que dizer, eu tô meio chocado Você arrasou, Doroteia, deixa eu ver Dá uma voltinha Outra Mais outra Nossa, vai dar uma voltinha Vamos todos nos fantasiar também e dizer que é uma festa fantasia Ah, pode ser, pode ser que isso desse tempo seja uma boa ideia Claro que é uma boa ideia Porque eu sou mole, mas sou inteligente É, tá bem, então eu vou fazer assim Eu vou pegar uma fantasia pra mim e outra pro Rufino, tá? Ótimo, eu também vou me trocar e avisar o Quelânio Volto num furinho Fui! Tá, 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 boa sorte Ué, 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 ô, Domingo, cadê a minhoquinha? A minhoquinha, ela foi buscar fantasia, foi buscar fantasia Fantasia pra quê? Como pra quê? É uma festa fantasia, então precisa de fantasia, não é mesmo? Ah, não Não, não acredito que é festa fantasia, eu nem soube Ah, que situação desagradável, eu não sabia Nossa, então eu vou lá pegar um figurino pra mim, né? Não, 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 não precisa Você já tá, já tá Tá perfeita assim Não, Ludovico, eu não tô fantasiada Não tá fantasiada Não tô Então, mas Parece Parece um pouco, sim Ludovico, o que você tá insinuando? Ai, não, 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 não tô insinuando nada Eu tô falando que parece que você tá fantasiada de Atriz de cinema, sabe aquelas estrelas de cinema bem famosas? Ah, é? Estrela de cinema? É Dessas bem famosas, bem excêntricas, assim, bem maluquinhas mesmo Tá Então, tá, então acho que eu tô bem desse jeito, ok? Ok, ok Você pode me ajudar aqui, por favor, pra eu botar minha fantasia, Doroteia, por gentileza Claro Eu escolhi uma aqui Segura aqui, por favor, Doroteia, nossa Ô, Ludovico Por que que você tá tampando o nariz? Eu tô Imagina, eu não tô tampando o nariz, eu tô só abanando Daqui que você vai passar cheiro pra minha fantasia É que você tá com um cheirinho Um pouco forte É um cheiro de... De ver que eu vou explicar, um cheiro de... Perfume? Perfume, deve ser Eu duvido a perfume... Ai, quanta ignorância É perfume francês, Ludovico É, pois é Nossa, você não tem... Você não tem sensibilidade Não tem, eu não tenho Não parece, meu irmão, você não tem sofisticação É, eu não tenho sofisticação Você não tem aquilo, assim, sabe Você tem muito que aprender ainda, Ludovico Nossa Cru... Eu tenho o nariz muito sensível, sabe o que é? Assim! Assim! Segura aí, por favor, eu me ajudo aqui, Doroteia Uh! Oh, gente, pessoal, cheguei Agora eu quero ver muita animação Porque o DJ mais arretado do quintal chegou Uau! Que elogio! Ai, tá demais! Tá demais! Simbora, pessoal Eu quero ver muita animação Agora sim! A festa já pode começar Meu que? Você tá lindona Obrigada Você também tá muito... Colorida, Doroteia Ah, ei! Ai, papapã! Uh! 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 Será que ele não vem? Eu tô aqui! Calma, Rupi! Calma, calma! Calma, calma! Calma, você também! Esse troço aqui estranho é a minha irmã, a Doroteia Uh! Olha, o pessoal tá chegando! É? Ué! Vieram-se em fantasias? Pessoal, lá do baldeio monte! Vamo entrando, vamo entrando! Vamo entrando! Chega! E eu fico na pianeta! Eu fico na pianeta, porque você precisa falar com um homem limpa. Fique à vontade! Fique à vontade! Lá no baldeio, fica à vontade! Fique à vontade! Puxa! Doroteia, como você tá assim é.... Diferente né! Ai, cê percebeu? É. Ai, que... Eu também passei perfume. Não é porque eu tô com o nariz entupido. Ah, sorte sua, viu, Rufino? Sorte sua! O que que cê disse a ele, Rodolfi? O que eu falei? Eu falei que o Rufino tá sem fantasia. Fez sem fantasia, Rufino? Você não me avisou nada de fantasia? Avisei? Avisei? A gente combinou, né? Festa fantasia. Combinou? É claro! É... Lá no bau tem fantasia, vou eu te ver. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Já pode escolher o que você quiser. É lá no bau, lá no bau. É fantasia, pode dizer. Olha tudo. Maravilhosa. Por favor. Calma naclação. Ali nos poteinhos. Ai, Rufi! Calma está ali. O que bau! Ei, seu fi. Uau! Você ficou ótimo! Ah, você gostou? Eu fico feliz porque a sua opinião é muito importante para mim. Então, Rufinho, eu não sei se ele fica assim. E aquela surpresa que esse Foxy ia trazer aqui pra gente, hein? É surpresa? É, é depois, depois, depois. Ah, depois, depois, depois. Ô, gente, é isso aí. Tô gostando de ver, pessoal. Nossa! Uau! Ok! Como você dança bem! Ah, obrigado! Mas a gente dança muito, hein? É? Então, é que eu faço aulas de bola. Ah, legal! Ai, ai, ai! Vem, vem, que não tem! Pode parar, que o grande dança lindo aqui, sou eu! Não tem como na pista, não tem pra ninguém! Hora da roda, pessoal! Uau! E você aí? Quer sacudir os cantos com a gente? É agora! Quero ver todo mundo no pasto da cegonha gripada! Vamos lá! Legal, legal! Agora eu quero ver! Todo mundo no pasto do macaco, vai ser legal! Tô lá! Uau! Oi, Bumpi! Ai, eu... Todo mundo agora é na pulga bailarina! É assim, ó! Ai, o frangolino, vem! Caralho! Caralho! Eu nunca me diverti tanto numa festa! Ai, eu também! É! Eu vou agora aproveitar a ocasião porque eu tenho uma coisa muito íntima pra te confessar! Acho que agora é a hora da tal surpresa! Ai, Rô! Ai, Rô! Eu sou tanto ao ouvido! Óbvio que eu sabia o que era! Ai! 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 O Ludovico não se toca! Ô, Ludovico! Ô, Ludovico! Ai, eu venho aqui! Ludovico, ó! Olha o que é o Lônio te chamando logo ali, ó! Ô, gente, Ludovico! Que Lônio? Vem aqui pilotar essa picape de som, venha! É massa! É sucesso! Uau! Uau! Maravilha! Pessoal, eu já volto já! Eu tô ali! Isso, vai, Ludovico! Aí demora bastante! E aí, Roupi! O que que você queria me falar? Ai, sabe o que é, Dorote? É que é assim... Muito difícil falar! Tá! Eu entendo! É porque eu também tenho uma coisa pra te falar! Ai, mas é tão difícil! É, é, é! Eu já tive uma ideia! É, você fala primeiro, depois eu falo! É, não! Fala você, primiziano! É, fala você! É, fala você! É, fala você! É, fala você! Tá bom! Eu falo! Será que agora finalmente ele vai se declarar? É o que a gente vai ver! No próximo bloco! No bloco anterior, eu decidi contar uma coisa pra Doroteia... E tem a ver com sentimento, sabe? Eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas eu vou conseguir! Ah, sim, vou! Querem ver? Fala você! É que eu... Oxi! Oxi! Ô, Ludovico! O som tá muito alto! Ah, tá alto? É! Eu vou baixar, então! Vou baixar! Você é o quê? É que eu! Ô, Ludovico! Ô, Ludovico! Ô, Ludovico! Oi, que eu! O som tá muito baixo agora! É! Se tá baixo, então eu vou aumentar o volume, né? Eu aumento, eu aumento! É que... É que eu! Ai, 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 ai! Tá difícil, viu? Porque eu sou mole, mas tenho um pavio gordo! Ó que eu olho! Dá um jeito no Ludovico aí! O som tá muito alto! Oi! O som tá alto de novo! Tá alto? Mas o mordão tá baixo de síntesis, né? Eu vou baixar! É que eu estou apaixonado! Apaixonado? Ué, por quem? Ai, Ludovico! Só você não percebeu ainda! Duroteia? Por quê? Já sabia? Eu já tinha percebido pelo seu cheitinho! Ah, eu achei que ninguém... Ninguém... Desconfiava... Que eu estava... Apaixonado... Pela... Marinalva! 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 Nossa, que babado! Quenalho! Oxente, Ludovico! Oi, Quenalho! Mas quem é Marinalva? Mar... Marinalva? Marinalva é uma menina que joga futebol lá no campinho! Xiii! Danou-se! Danou-se pra quem, Quenalho? Nada não, Ludovico! Nada não! Ai, gente! Que babão! Coitadinha da Doroteia! Agora é a sua vez, Doroteia! Pode falar! Não, não, não! Nada não! Nada pode ser mais importante! Você está apaixonado pela Marinalva! Marinalva! Ah! Tá legal! Então isso fica sendo um segredo entre você e eu, tá? Entre mim! O Quenalho e o Ludovico também! Porque todos nós ouvíamos! Ah! Tá bom! Eu confio em vocês! Vocês são meus amigos! Fica um segredo nosso! Luf! Por que você me contou isso? Ah! Porque você é minha melhor amiga, né, Doroteia? Aí, eu queria que você me desse umas dicas pra conquistar a Marinalva! Ai! Mas esses meninos, viu? Às vezes não se tocam! Eu nem conheço direito essa Marinalva! Não! Eu só vi de vez em quando, assim, lá no campinho! Ai, então eu tenho uma ótima oportunidade para conhecê-la! Sabe por quê? A Marinalva tá vindo aí! Ai! Que bela surpresa, hein, Rufino! Ai! Ai, ai, ai! Ludovico! Ai! 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 Ai, desculpa! Oi, Doroteia! Oi, Marinalva! Ludovico! Oi, vai! Oi, seu brincanão! Eu vou te pegar, seu bobinho! Oi, seu bobo! Oi, seu bobo! Oi, seu bobo! Oi, seu bobo! Marinalva! Oi, pra você também, Rufino! Beleza! Marinalva! Oi! Olha lá, meu irmão! Vai lá dar um abraço bem gostoso, né? Vai! Oi! Oi, Ludovico! Oi, Oi, Oi! Oi, Oi, Oi! Oi, 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 Marinalva! Oi, 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 oi. Ô, Doroteia! Doroteia! Doroteia, vem cá! Vem logo, menina. Caiu uma catota apaixonada aqui. Ah, fala. Doroteia, você tá vendo o que eu tô vendo? Marinalva esmagando meu irmão. Não! Olha direito. Uhul, fica um cara de bobo. Também, mas ele é direito, Doroteia. Ô, Marinalva, para com isso que você tá feitando o duvido. Ele tá quase sem ar, tá todo roxo. Não é, duvido? Tudo bem. Uhul, você tá com ciúme da Marinalva. Exatamente, e isso é muito bom. Tá bom. Mas como assim? Eu gosto do Ruf. O Ruf gosta da Marinalva. Mas a Marinalva gosta do Ludovico. Dá uma olhada no jeitinho dela. Eu sou? É mesmo? Se eu fosse você, ajudava Marinalva a conquistar o seu irmão. assim o caminho fica livre pra você, boba. Boa ideia, minhoqueza. É isso mesmo que eu vou fazer. Se joga! Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Você vai ter que ir embora dessa festa. Bom, meu Deus. Bom, meu Deus. Eu, meu Deus. Meu Deus. Eu acabei de chegar. Eu sei, mas aqui é uma festa fantasia. Fantasia e você vê sem fantasia. Aí não pode ter regra. Não dá, Marinalva. Não dá. Mas eu não sabia. Eu sabia. Rufino, você me convida e vem e avisa! Eu sou de surpresa! Rufino... Calma! Olha pra mim, eu vou resolver. Por que não, meu amor? Olha pra mim, eu vou resolver também. Vamo lá que tem umas roupinhas pra te emprestar. Vem. Vem. Essa é bonita. Não, essa é dela. Essa é bonita. É dele. É isso aí, minha gente. É isso aí, porque o quintal é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Seja bem-vinda, Marinalva. E simbora dançar, meu povo, que essa é pra alegrar. Vem. 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 Vem.